Novo Horizonte Novo Horizonte Já percorreu quatro estados Minha mulher é pioneira E o peito dela é sagrado É a flor que ninguém cheira Essa foi mais pra Ramon Nas fazendas criadeira Logo veio o Zé Pretinho Peão do Porto Junqueira Pra montar na bailarina Eu monto em qualquer maneira E o meu palo é tiraprosa E a roseta é sangradeira No dia da montaria Veio urgente a zona inteira Pretinho monto na mula Rainha das puladeiras No prazo de pouco tempo Ela tremeu de canseira Zé Pretinho deu com a mão Saudou a plateia inteira Estrondon salva de palma Foi aquela barulheira Com mais de cem mil cruzeiros Encheram a sua carteira O Zé Pretinho chamou O senhor José Ferreira A bailarina está quebrada Desculpida a brincadeira Desculpida a brincadeira